Agora sim nós vamos conversar ao vivo com o vereador Antônio Wemck Jr., o vereador Tonhão, líder do prefeito na Câmara, nosso entrevistado do dia, para a gente falar um pouquinho de política, das ações do Executivo e do Legislativo em Três Lagos. Vereador, bom dia, seja bem-vindo e obrigada por ter aceito o nosso convite. Muito bom dia, Ana, muito bom dia a todos os ouvintes da Cultura FM, aos internautas também que nos acompanham. É sempre um motivo de muita alegria estar participando aqui do programa. Um abraço também para o meu xará, o Antônio Luiz e o Fernando, que está aqui nos acompanhando nessa entrevista. Bom, vereador, o Legislativo entrou em recesso agora, qual é a análise que o senhor faz dos trabalhos no primeiro semestre deste ano, o senhor quanto líder do prefeito na Câmara? O semestre é bastante produtivo, você acompanha todas as semanas o nosso trabalho lá, muitas pautas, muitos projetos encaminhados, quase todos já aprovados, ficou pouca coisa pendente para o segundo semestre. uma Câmara atuante, nós temos lá 17 vereadores do 17, 14 compõem a base da administração, porque acreditam na administração do prefeito Angelo Guerreiro e eu, na condição de líder, estou capitaneando tudo isso e, graças a Deus, tendo vitórias. Isso quem ganha, na verdade, no final das contas, é a população de Três Lagos. O que o senhor destaca como mais positivo no primeiro semestre e aquilo que o senhor entende que prejudicou, atrapalhou um pouco o trabalho? Eu acredito que a questão de prejudicar o trabalho foram algumas discussões que são de matérias internas da Câmara Municipal. A população está um pouco cansada dessa questão, por exemplo, de gasto com imprensa que fica comentando um determinado vereador, discussão sobre o regimento interno, sobre algumas denúncias que são feitas e que essas denúncias são arquivadas e essas denúncias são depois encaminhadas, remetidas à Procuradoria de Justiça e depois até o Conselho Nacional e fica muito tempo discutindo sobre norma interna da Câmara Municipal. Acho que a população quer, na verdade, é que o vereador apresente o trabalho, vai lá e fale prefeito, a gente está precisando de asfalto, prefeito, a gente está precisando de drenagem, prefeito, a gente está precisando de mais unidades de saúde, nós estamos precisando aumentar o atendimento médico, odontológico nas unidades. Eu acho que isso que a população quer. Então eu falo que o que foi prejudicado nesse primeiro semestre, como nos outros dois anos anteriores, isso aconteceu também, foram discussões internas da Câmara, debate e às vezes ofensas que não levam a lugar nenhum, porque a oposição é extremamente importante para a democracia. Eu posso até não concordar com o que a oposição fala, mas eu tenho que respeitá-los. E eles precisam ter esse mesmo direcionamento. Quando vai criticar, ou apontar, ou perderam numa votação, ou não tiveram determinado projeto aprovado, não foi levado adiante, que ele respeite a opinião também dos outros vereadores, porque nós somos representantes da população. E que nem eu disse numa certa sessão, ninguém ali foi eleito por chocadeira. Todo mundo teve o voto, todo mundo representa uma parcela da população. Então, se for para analisar o ponto negativo que nós tivemos nesse primeiro semestre, são essas discussões que a população não quer saber. A população não quer saber de regimento interno, de lei orgânica. Até porque ali, às vezes, do jeito que é colocada a discussão, isso confunde a população. Precisa ter um conhecimento um pouco mais balizado. Isso compete a nós, vereadores, que fomos eleitos pela população para dar um respaldo para ela. Então, esse é o ponto negativo que eu avalio, em virtude das discussões, dos debates que aconteceram lá. E muitos, Ana, você é testemunha ocular? Debates cansativos, né? Cansativos a ponto, inclusive, do plenário já não ter nem mais nem vereador lá presente para ficar escutando vereador A ou B. E a questão de ofensa, a população hoje já está cada vez mais madura. A população quer trabalho, a população não quer ofensa, a população não quer que ninguém seja exposto ao ridículo. A população quer trabalho. Então, esse é o ponto negativo. O ponto positivo é o seguinte, nós votamos a LDO, nós aprovamos lá vários projetos de parceria, de convênio da prefeitura com algumas entidades, nós aprovamos alguns projetos de vereadores, nós reformulamos algumas outras situações também. Então, de uma forma geral, foi um semestre produtivo, porque tudo que chegou lá na Câmara, a gente deu a celeridade suficiente para aprovar e dar continuidade para os eventos. Eu cito, por exemplo, a questão do torneio de pesca, que se consolidou como o maior do Brasil. Nós já repassamos, já autorizamos o repasse do recurso para a própria Brasel, para que a Brasel possa estar fazendo também agora, já na primeira semana de agosto, o Motoshow, que é um evento também muito esperado, que agrega um outro segmento. Então, nós tivemos agora, acabamos de votar a LDO sem emendas, que é a lei de diretrizes orçamentárias. Ali existe um plano que é colocado do prefeito para que seja colocado em prática, ou seja, agora no segundo semestre é encaminhada a LOA, que é a lei orçamentária anual, para que a gente possa votar. Então, assim, foram várias outras situações, projeto de indústria, um está tramitando, o outro foi aprovado, e a gente vê isso tudo com bons olhos, porque o Legislativo está trabalhando. Redução da taxa de lixo também, o fim, na verdade. Exato, a questão da suspensão, depois do projeto de lei adequando essa situação, essa famigerada taxa de lixo. Então, assim, tudo a Câmara deu uma resolutividade. E é importante mencionar que a administração do prefeito está sendo uma administração muito boa, muito bem avaliada, mas tudo que acontece em Três Lagoas passou pelo crivo do Legislativo. Se não tivesse a aprovação dos vereadores, esses projetos não estariam em pauta, as coisas não caminhariam. Então, é importante mencionar e dar destaque para o trabalho de cada vereador, cada um atuando da sua forma, e a gente tem que respeitar. Eu, enquanto líder, enquanto presidente da Comissão de Constituição e Justiça, membro também da Comissão de Finanças e Orçamento, eu acabo focando muito no trabalho de uma forma geral. Eu não faço nada em particular, agora, específico. Primeiro que eu estou no quinto mandato, já tenho um bom trabalho desempenhado na cidade, e aí eu, com a função de líder, acabo me ocupando bastante para dar desenvolvimento nas pautas, na articulação com os vereadores, na explanação dos projetos, nas discussões, buscar esse alinhamento que tem que existir entre o prefeito, os secretários municipais e os vereadores, e dessa forma a gente tentar corrigir algumas falhas. Nós apontamos críticas, nós fizemos, apontamos defeitos, falhas, nós fazemos algumas críticas e a gente elogia também. Às vezes a pessoa fala, ah, mas o vereador é da base, quer dizer que está tudo perfeito? Não, não. Nós temos total coerência, inclusive na tribuna. Eu, em várias vezes, já me possionei dessa forma. A cidade está crescendo, a cidade está se desenvolvendo, nós estamos fazendo uma administração boa, em parceria, evidentemente, com toda a equipe do prefeito, mas do prefeito Angelo Guerreiro, mas nós também apontamos erros, né? Nós apontamos as falhas. E nós cobramos por posicionamentos em várias áreas, porque a gente anda na cidade, a gente é cobrado nas redes sociais, hoje ficou muito mais fácil o acesso do munícipe, né? Do cidadão para com o agente público. E, tendo respeito, a gente vai levando as demandas. Pelo fato do senhor ser líder do prefeito, é mais fácil, mais difícil? Como o senhor analisa o seu trabalho na Câmara pelo fato do senhor ser líder do atual prefeito? A cobrança é muito grande. E, muitas vezes, falar, você não conseguiu resolver o problema, procura o vereador Tonhão. O Tonhão é o líder do prefeito, o Tonhão resolve. Não é bem assim, né? A demanda é muito grande. Eu, automaticamente, recebo uma cobrança maior. Não reclamo por conta disso. E também dou o meu tempo para os outros vereadores. Porque, às vezes, a questão da dúvida, né? Da interpretação do projeto de lei que é encaminhado. As reuniões que nós fazemos semanalmente. Às vezes, algumas discussões que levam a alguns outros pontos. Eu preciso me reunir com os secretários. Então, toda semana, eu estou reunido com a secretária de saúde, com a secretária de educação. Às vezes, levo algumas demandas para a secretaria de assistência social. E aí, nós temos todos os secretários atuando. Mas algumas pastas, como a secretaria de infraestrutura, evidentemente que são as mais cobradas. Então, eu, por ser o líder do prefeito, eu tenho essa ocupação maior, né? Acabo doando o meu tempo também para que essa interlocução aconteça de forma bastante objetiva e prática. E aí, por ser presidente da CCJ, é claro que todos os projetos que dão entrada na Câmara passam por lá. Os que são oriundos do Executivo e também os dos vereadores. E aí, acaba tomando um tempo ainda maior para análise das matérias, para encaminhamento dos projetos para a Procuradoria Jurídica da Câmara, para que depois a gente possa formular um parecer. Cada comissão tem mais dois vereadores. E aí, nós três, os três vereadores assinam o parecer. Mas pela atual gestão hoje de Três Lagoas, pelo que vem acontecendo, pela atual administração, é mais fácil hoje ser líder do prefeito do que em outras situações? Ah, sim. A vantagem disso daí é que hoje a gente tem um prefeito que tem pelo menos 75% de aprovação. Eu acredito que esse número ultrapasse 80. Mas vamos ter um pouquinho mais de humildade, né? Quer dizer, cada quatro pessoas, três pessoas aprovam a gestão do prefeito Angelo Guerreiro. Pode ser que até existam algumas pessoas que não gostem do prefeito Angelo Guerreiro, mas aprovam a gestão. Por quê? A gente está vivendo realmente um momento muito positivo para a economia, para o comércio, para a geração de emprego, para a geração de renda e também para a sustentabilidade. Isso de um modo geral. E está tendo investimento em todas as áreas. Evidente que o prefeito tem um olhar muito especial pela saúde e pela educação, mas acompanhado com essas duas pastas, que inclusive tem prerrogativas constitucionais de recurso, a educação a gente sabe que é 25% e a saúde é 15%, o prefeito com essas duas secretarias ultrapassa os 50% de gasto. E aí o restante ele pega e investe muito em infraestrutura, que é uma cobrança maior que a população tem. Por quê? Nós temos ainda muita carência de asfalto, de drenagem, de infraestrutura básica que o município não tem. E o prefeito está fazendo essas obras. Então se você pegar o carro, como eu às vezes pego, e rodo dentro aqui do distrito sede do município, aproximadamente 80 quilômetros dentro do município, em todos os lados da cidade, a gente vê o tanto de obra que o município tem. E isso é extremamente positivo para o crescimento da cidade, porque a gente fala que está fazendo a drenagem, a pessoa não está vendo, está investindo ali, está fazendo o asfalto. Mas o asfalto significa também segurança, significa saúde, significa mobilidade urbana. É tudo muito mais complexo do que a gente pegar e falar que está só fazendo o asfalto. Não, é muitas outras coisas que envolvem. A autoestima do cidadão em morar no bairro e ver a rua dele asfaltada. A facilidade para ele sair, para ele voltar, para ele se locomover. Então a gente vê que o prefeito, por conta dessa popularidade e do trabalho que ele vem realizando, enquanto líder, é muito mais fácil o meu trabalho na argumentação, diferente de outras situações que já passei, até pela experiência que me foi propiciada ao longo desses 19 anos na Câmara e por ser líder de outras gestões também. Então a gente acredita que 3 Aguas está caminhando. O prefeito se doa bastante junto com toda a sua equipe. É evidente, ele já também deixou muito claro que ele não faz nada sozinho. Mas a gente está somando os esforços para que a gente possa errar menos. Vereador, até falando em infraestrutura, um projeto que está tramitando na Câmara prevê um empréstimo no valor de 120 milhões de reais. Esse projeto não foi aprovado ainda, deve entrar em discussão agora no segundo semestre. Como o senhor analisa esse projeto? É importante? Deve ser aprovado ou não? Olha, é um projeto muito importante. O município tem uma arrecadação privilegiada. Nós vamos passar aí da casa de um bilhão de reais, quer dizer, um número considerável. Só que as pessoas fazem um pouco de confusão quando falam Ah, mas o município tem essa arrecadação. Por que vai fazer empréstimo? Bom, o município vai fazer empréstimo porque tem saúde financeira para isso. A gente recebeu um prêmio recentemente aí do governo federal de gestão e governança, dando credibilidade para o município. E que a gente quer fazer asfalto, a gente quer investir em infraestrutura, que é o que a população mais nos pede. Então, a gente fazendo esse empréstimo, o município tem saúde financeira para isso, esse recurso vem específico para que o município possa desenvolver as obras que são necessárias. Eu acho que é o sonho de qualquer cidadão que o município tenha 100% de ruas asfaltadas. A gente não sofra mais com problema de drenagem. A cidade é totalmente plana, é diferente de outros municípios. E nós temos outras situações também para corrigir na questão da infraestrutura. Porque o pessoal pega e fala só de asfalto e drenagem, mas a gente tem que ver outros pontos também. Então, a gente está estudando, além desse projeto que foi encaminhado para a Câmara, está seguindo tramitação normal, vai passar pela CCJ, vai dar o parecer favorável da CCJ. É importante analisar que desde o de março, abril desse ano, nós estamos aí fazendo a revisão do plano diretor, e o plano de mobilidade urbana. Quer dizer, é algo que vem contribuir sobre maneira para que a gente tenha um desenvolvimento cada vez mais organizado, que a cidade cresça e automaticamente ela esteja planejada para o crescimento e veja quais são realmente as necessidades que o município tem dentro de cada particularidade. Agora, esse projeto desse empréstimo, já tem um bairro definido para receber? Vai ser obra de infraestrutura. O prefeito, evidentemente, vai fazer toda uma explanação. Como eu falei, chegou o projeto na Câmara, vai seguir tramitação normal, vai ter esse momento, inclusive, de apresentar isso para a imprensa, porque nós temos uma situação, nós participamos recentemente do lançamento de obras de infraestrutura na Vila Aro, nos bairros adjacentes, e a construção de mais quatro praças. Então, a gente vê que a todo momento tem start aí para obras, ordem de serviço, ordem de serviço, e isso é o que o secretário de infraestrutura também passou. Falou, Tonhão, a gente tem aí uma gama de serviços para serem realizados, a gente precisa de recursos. Só que aí o município pega e recebe esse recurso. Aí o pessoal fala, não, mas 3 de agosto tem um milhão de arrecadação, para onde que vai esse dinheiro? Começa a fazer a divisão de acordo com as secretarias, o que é constitucional, nós temos também a folha dos servidores, que hoje somam mais de 5 mil servidores, e aí você vê que, opa, peraí, não está sobrando tanto dinheiro assim. Ainda bem que nós temos essa pujança de arrecadação, que faz com que o município possa investir e aplicar esse recurso em outras áreas também que são extremamente importantes e fortalecer. Por exemplo, a saúde, 15% do que o município arrecada, constitucionalmente tem que ser destinado à saúde. O prefeito ultrapassa os 25%. Se ele ultrapassa é porque a nossa arrecadação é boa e propicia que o gestor possa estar investindo em mais dessa área tão importante. E a gente ainda precisa de mais investimento. Pois é, isso que eu ia falar, a saúde ainda é uma das áreas, né, vereador, que a gente vê que ainda tem algumas reclamações, né? Enfim, atendimento, demora, às vezes, para se conseguir alguns exames, ainda tem um gargalo na saúde também. Sim, a secretária de saúde, junto com toda a sua equipe, a Elane Furi e toda a sua equipe, ela tem conhecimento de tudo que está passando. Ela leva isso para o prefeito. A gente trabalha, infelizmente, com dados, né? A pessoa fala, mas é uma vida. Eu concordo plenamente, é uma pessoa que está demorando 2, 3 meses para ser atendida por conta do exame. Mas ela trabalha com dados e veja a quantidade de pessoas que são atendidas. Então, diferente do que era no passado, a gente está num crescimento. Temos falhas? Temos. Nós temos situações que precisam ser corrigidas? Temos. Nós temos, às vezes, dificuldade na compra de algum ou outro medicamento? Temos. Mas nós estamos investindo cada vez mais para que essas dificuldades sejam superadas. Então, se você conversar com a secretária, ela vai explicar, por exemplo, na UPA, de acordo com o que preconiza o Ministério da Saúde, lá teria que ter 4 médicos. A gente trabalha com 7, né? Graças até a um pedido meu, lá existe agora um plantão odontológico. Nós temos agora pediatras no UPA. Quer dizer, a gente está aumentando o serviço. Tem outros medicamentos que são pactuados. Outros não são. O município dá o dobro de medicamentos que são pactuados. Ou seja, ele pode oferecer certos tipos de serviço. As unidades de saúde estão preenchidas com os médicos. Nós temos algumas dificuldades? Temos algumas dificuldades de especialistas? Temos. E essa questão de exame, tudo depende da questão contratual, né? Da questão de licitação. É algo que envolve um pouco mais de burocracia. E, infelizmente, o poder público, como é dinheiro público, precisa cumprir alguns critérios legais. Não tem como a gente querer atropelar. E, em virtude disso, a gente acaba tendo algumas situações que precisam ser resolvidas. Essa questão de exame, algumas cirurgias, que os próprios médicos colocam lá como eletivas, ou seja, elas não são urgentes. Tem algumas demandas que não são do município, são do Estado. Aí o Estado demora. O município acaba também fazendo com que esse procedimento dê continuidade. Mas eu, enquanto líder do prefeito, eu tenho a consciência, e afirmo aqui com toda coerência, que nós temos algumas falhas. Mas do que éramos e do que hoje somos, nós evoluímos sobre maneira. E se compararmos o nosso atendimento de Três Agoas, a nossa UPA, as nossas unidades de saúde, hoje nós temos o Hospital Auxiliador e nós temos o Hospital Regional, o nosso atendimento é muito superior a outras cidades, o Estado de São Paulo. Eu garanto para vocês, da questão do atendimento, da questão da qualidade dos exames, da qualidade dos médicos. Eu até falava, né, no passado falava que o melhor médico era Rondon. significa que o munícipe, o cidadão, tinha que passar a ponte, atravessar o Rio Paraná e seguir para o Estado de São Paulo. Hoje já está acontecendo o processo inverso. Tem gente do Estado de São Paulo vindo para Três Agoas para ser atendido, porque o atendimento aqui também é rápido e é de qualidade. E nós conseguimos criar uma gama de profissionais e atendimentos na área da saúde aqui, que realmente dá muito orgulho. Nós precisamos ter orgulho do que nós temos, valorizar o que nós temos e cobrar, evidentemente, para que esse serviço seja cada vez mais aperfeiçoado. Esse é o nosso objetivo. E eu tenho certeza absoluta que o prefeito, tanto o prefeito como a nossa Secretaria de Saúde, tem essa sensibilidade e a gente vai evoluir a cada momento nessa área tão importante, porque uma vida não tem valor. Então a gente tem que dar esse atendimento, oferecer esse serviço de qualidade e com agilidade. Um outro assunto agora, iluminação pública também, que muitas pessoas reclamam desse serviço. É um outro projeto que também está tramitando na Câmara, que prevê uma parceria público-privada para esse setor da iluminação pública. Como o senhor analisa isso? O senhor acha que esse projeto deve passar pela Câmara? Deve acontecer essa parceria público-privada? O Legislativo deve autorizar? Muitos municípios já estão fazendo isso. Nós aqui em Três de Agosto temos uma situação um pouco diferente pelo tamanho da cidade, por algumas deficiências, mas o que eu também posso afirmar é que o projeto, além de estar tramitando lá, vai ser discutido, a equipe técnica da prefeitura já tem uma reunião marcada na primeira semana de agosto para a gente discutir sobre o assunto. É que a nossa iluminação pública, ao longo desses últimos anos, também melhorou muito, muito. Nós temos ainda alguns pontos que precisam ser melhorados? Tem. Mas, assim, do que éramos, a gente evoluiu demais. Então, a Secretaria de Infraestrutura está tendo também essa perspicácia no tocante a esse serviço. E a gente acredita que, dependendo dessa parceria com a economia, o município pode ganhar muito, ter um retorno muito positivo e, automaticamente, esse serviço ser melhorado a ponto de chegar na sua plenitude. Então, eu acho um projeto também bastante importante, que vai ser discutido com a equipe técnica. Existem também outros setores de parceria público-privada no Brasil que gostariam de fazer uma explanação. A gente vai procurar todas essas argumentações para que a gente possa chegar a uma conclusão. O projeto não chegou com regime de urgência, conforme eu disse, está tramitando normalmente na casa e a gente espera, no momento oportuno, dar esse esclarecimento para a população e para a imprensa, que também vai acabar divulgando esse serviço. Pois é, só quero deixar registrado aqui o recadinho do Vanderlei Duarte. Ele diz, parabéns, Sonhão, pelo seu trabalho como líder do prefeito. A Margarete Lopes, ela diz, olha, sem dúvidas nenhuma, estamos com a melhor administração. Bota de cobra, show, né? Mas a Secretaria de Saúde ainda deixa a desejar. As nossas crianças, estão pedindo aí socorro. A Margarete Lopes, ela diz, olha, parabéns pelos eventos da nossa saúde, principalmente das crianças que estão na lista de espera mais de um ano na clínica, né? Cadê os profissionais que deveriam diminuir esse atendimento? E ela ainda pergunta a respeito de obras lá para a Vila Alegre e a Avenida Ponta Porã. Então, a gente vê assim, que realmente as pessoas reconhecem o trabalho, só que por outro lado, ainda a questão da saúde, que é o que o senhor falou, ainda tem os seus gargaros, enfim, tem as suas deficiências em alguns pontos, né? Essa questão da saúde, um abraço para a Margarete, um abraço para o Vanderlei Duarte, meu padrinho. O Vanderlei é uma pessoa muito querida, já foi presidente da Associação Comercial também. O que acontece? A Margarete é uma cidadã bastante atuante aqui na cidade, né? Ela cobra bastante. Nós temos um problema, por exemplo, da falta de psicólogos, de fonoaudiólogos, de terapeutas ocupacionais. Nós temos algumas dificuldades com psiquiatra infantil, com neuropsiquiatra. Nós temos algumas demandas, infelizmente, que nós não temos o profissional. Aí abre o concurso, chama, o profissional não toma posse, aí ele pede um prazo, aí tem uma burocracia para chamar. E aí, esses serviços, por exemplo, de um psicólogo, de um fonoaudiólogo com a criança, é um serviço que não é só duas ou três, quatro sessões. É um serviço que é permanente. Às vezes demora dois, três, quatro, cinco, seis, sete anos para essa criança, depois acaba virando adolescente, sair dessa demanda. Porque eu estou cobrando posicionamento sobre isso da nossa secretária, inclusive por conta de cobrança da própria Margarete, mas igual a ela, tem várias outras mães, avós, tias, que me procuram por conta desse atendimento, dessa falta de atendimento. E, inclusive, o reitor da Universidade Federal estava aqui recentemente e eu cobrei dele, falei, reitor, vamos abrir o curso de fonoaudiologia. Nós não temos mais nenhuma faculdade de fono aqui no Mato Grosso do Sul. Não temos, né? Psicologia nós temos na faculdade AMs, mas poderia ter na Federal também, porque aqui nós temos medicina, nós temos odonto, e essa é uma demanda que cada vez mais cresce, porque nós precisamos estar trabalhando com essas crianças e hoje todo mundo está precisando dessas profissões, né? que são estranhamente importantes. Então, nós temos a dificuldade de encontrar certos profissionais e eles não vêm, às vezes, não vêm aqui por conta do valor que a prefeitura paga, né? Porque a prefeitura também, se ela paga para um psicólogo X, tem que pagar para todo mundo. Não tem como pagar três vezes mais para um psicólogo de fora para vir para cá ou para um médico, porque isso acaba causando um conflito entre classes. Mas essa demanda eu levei, a Secretaria de Saúde já demonstrou total interesse em tentar resolver isso já amenizou e ela me deu essa explicação que realmente é uma explicação plausível. A criança sai do atendimento aí consegue colocar um outro na fila. Só que esse que entra que está lá na fila, ele não vai ter uma rotatividade porque essa criança vai passar por esse atendimento durante um ano, dois anos, três anos. Então, acaba tendo uma demora e o profissional tem uma quantidade para atender por dia. Porque também se sobrecarregar esse profissional, a gente acaba perdendo esse profissional porque ele pega atestado, ele pede licença e a gente acaba tendo um prejuízo ainda maior. Mas eu reconheço, nós temos algumas dificuldades em algumas áreas justamente pela falta de profissionais e a gente espera que isso seja suprido o quanto antes. O senhor falou da UFMS, eles estão com um projeto inclusive para a clínica, a escola ali onde era a unidade 1, né? Isso, isso, isso. A gente está lutando muito para isso, né? Agora já é um sonho que vai sair do papel, está faltando só algumas questões aí técnicas, mas a gente acredita agora que logo nesse segundo semestre a clínica escola entre a todo vapor e comece a funcionar. O que vai melhorar também muito a questão da saúde porque juntam os professores, os médicos e os alunos e acaba dando também um serviço de qualidade num lugar extremamente centralizado e que pode desafogar também a questão da saúde do modo geral. Então, essa parceria, eu sempre friso porque eu sou egresso da UFMS, essa parceria entre a Universidade Federal e o município tem que existir cada vez mais intensa. A Universidade Federal tem que cumprir com a sua função social dentro do município e nós temos ali acadêmicos que podem ajudar o município de todas as formas, os de enfermagem, os de direito, os de biologia, de geografia, com pesquisas, com estatística e aí nós temos a questão específica de medicina, porque nós temos essa situação represada da saúde. Maravilha, verdade. E obras de infraestrutura, só a gente interromper, Nona. Sim, tem uma previsão enorme ali para a Vila Alegre, para a Vila Piloto de obras. O prefeito acredita que agora nos próximos dias vai fazer o anúncio e a ordem de serviço para começar de uma vez por todas essas obras tão aguardadas pela população da Vila Alegre, da Vila Piloto e bairros adjacentes ali. O senhor acredita que até o término do mandato do prefeito agora ainda muitas ações, muitas obras, investimentos vão acontecer? Eu não tenho dúvida disso, não tenho dúvida disso. Fiquem tranquilos, falta ainda um ano e meio para terminar essa gestão do prefeito Angelo Guerreiro e durante agora esses próximos 18 meses serão 18 meses de obras, de programação, de planejamento para melhorar a vida do cidadão. A gente vai continuar cobrando e o prefeito quer entregar a cidade ainda mais bonita. Maravilha, vereador, eu quero agradecer pela tua presença e deixar os microfones aqui abertos para suas considerações finais. Eu que agradeço a oportunidade, Ana, a todos os ouvintes e internautas da Rádio Cultura FM, a rádio que é 100% você, saudade desse período que eu fiquei aqui, me sinto em casa com os amigos aqui e dizer que a gente está lá na Câmara à disposição, nós temos as redes sociais, eu sou um vereador particularmente que atendo todos os dias no gabinete, nunca faltei a uma sessão e quero estar ajudando. Eu recebo críticas, eu falo até porque quem não está preparado para receber crítica não pode ocupar cargo público, mas a gente tem que ter o respeito. E com respeito, você mostrando alguma solução, dando argumento, a gente consegue caminhar e caminhar de uma forma progressista. Então, participem, cobrem sim, podem criticar, nós sabemos que nós temos problemas, nós queremos errar menos e acertar mais. Então, é isso que a administração está fazendo e é um orgulho muito grande para mim ser o líder do prefeito Angelo Guerreiro, capitanear toda essa interlocução entre os secretários, os servidores e os vereadores e eu aproveito o momento aqui também para agradecer o presidente Cassiano Maia e todos os vereadores da Câmara por me darem esse respaldo, por estarem sempre me acompanhando nessas votações entendendo que esse é o melhor para 3 Agosto para a população. Muito obrigado, Ana.